Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O Senhor recolheu alguns, e também, até lá, e aqui, em um dos outros cultos, nosso irmão contador, o nome dele foi em que o Senhor recolheu, e logo, em seguida, a esposa, que foi doente, que foi salvo em Santa Bíblia, recolheu ela, duas vezes. O Senhor recolheu, também, o irmão Marcos também, um cooperador, um cooperador de uma conversa, um outro de feriado, e também, né, na tarde, a sorte, por um contínio de dinheiro, e o outro, como apresentado, em uma oração, o Senhor de Deus, apresentado a família, É, como faz a primeira coisa, o feral, apresentado a família, também, no domingo, nós vivemos, de manhã, na abertura do mercado do Bracel, barulhante e o senhor recolheu, mas não há umкой, humão poderoso, acolhar os barulhos, o corpo que era lá mais fome o primeiro funeral que eu fui os irmãos que eu fui antes que o primeiro que eu fui era a irmã Maria só para o irmão era do homem o senhor recolheu e outros da família só deixaram saudades mais um pouco para tudo que não volta mais e nós estamos aqui se preparando para ir para lá bem aberturado quem está sentindo alegria agora estamos se preparando para ir para lá cada um procura o caminho da paz saudade famílias como que Deus foi também a santa palavra muitos pedidos de oração pervidades regulações causas viagens famílias testemunhados junto busquemos a Deus na oração e nós amém glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus com o nosso coração inútil e alegria por esta dádiva preciosa de ter encaminhado os nossos passos para dentro da tua casa de oração onde agora podemos relembrar o que o salmista disse alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor assim Senhor recompensa a todos que se esforçaram e aqueles que não puderam estar, muitos por precaução e outros aguardando os acontecimentos para ver como as coisas se acomodam abençoa os que não vieram também todos que trabalharam para que este tudo fosse realizado desde a limpeza e a higienização Senhor colocando todos os acessórios necessários para acolher a Irmandade a nossa alegria é acolher bem a Irmandade Senhor desde que estão todos sendo bem recolhidos isso também manifesta uma alegria do céu no nosso coração e a todos nós um bom comportamento Senhor seguindo as exigências e aquilo que nos é recomendado para que tudo saia de acordo com os ensinamentos e as recomendações quanto tempo se passou Senhor nos meses aleluia como se somando notícias tristes vieram ao nosso conhecimento aleluia portanto nós vamos derogar nessa oração como sova a família daqueles que perderam seus entes queridos como foram mencionados alguns e tantos quantos ainda não foram mencionados os hospitalizados esses pedidos de orações Senhor os médicos que trabalham nos hospitais todos quantos trabalham no hospital enfim Senhor nós estamos aqui louvando teu nome louvando a tua misericórdia porque reconhecemos que a tua misericórdia dura para sempre por isso é certo vermos uma boa comunhão e alegria cantar esses sinos e alegria ver essa orquestra tocando a grande ambiente celestial está tomando conta da tua igreja aquilo que queria nos perturbar já está saindo com sete caminhos aquilo que queria dava a nossa boca agora Senhor glória tu está dando abertura de pouca para nós a igreja congregada na comunhão glória ajuda a todos nós colaborando no perão para que possamos manter essa liberdade de congregada Senhor eu sou teu cérebro na presidência Senhor e abençoa esses pedidos de nosso nome não teremos desprezança mas cada um guarda no seu coração um louco atingue uma obra de nesses tempos difíceis alcançado das tuas mãos vai chegar na hora do teu nome ser indicado também pai assim nós te damos graça por tudo rogando rogando que Senhor que nesta comunhão que estamos batemos na porta da tua misericórdia porque nós precisamos daquilo que é santo aquilo que é puro aquilo que nos amenina aquilo que nos transforma aquilo que nos traz a luz para enxergar as quedas de tropeço aquilo que nos indica a tua santa e bendita palavra quando você é a tua palavra o que está entregue nas tuas mãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e é bendito e é eterno Amém 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 Deus te abençoe Amém sempre me escuto por Santa Primeira oração como ontem no irmão Luiz que era o hora que não tinha agradeço a ele que tinha em cooperativa do lado de minha hora porque vai haver três cultos terça quinta e sábado sempre nós vamos ficar um aqui e o nosso todos vão dar assistência na comunicação tanto o Mão Luiz como o Tava Jair a gente vai estudar o Luiz aqui com a luz curta e a primeira oração o nome é que vai em lugar em lugar que ele faltava ele se não está depois tem um carregado de festa tem um regional não não se mexer lá ainda a chamão do ministério agradeceu para orar a primeira oração se tem cooperador o diácono se tem um diácono chama o diácono então cooperador ex-ora de menor aqui em Vênia na última chama o diácono se não tem nenhum os irmãos já estão protegendo assim agora do ministro me do ministro e o ando o Antes era um demonstrado, sim, de uma alma, de uma arte, e estava no hospital. Um operador de maratuba, namorada no sol, dois. Estava muito mal. Um câncer, o fim da formularidade no hospital, um dia. E os médicos diziam, no corpo inteiro. E nessa prova, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Agora, meu irmão, ele morreu. Ele morreu cinco quilos. E hoje, ele era no culto, atendeu o culto. Ele estava morrendo. Mas a vida, a morte está na mão de Deus. E vem aventurado que está sentindo alegria aqui. Novo, onde é que bom? Quem é o que precisa? Senhor, não me abençoe a santa palavra. Deus seja louvado. Amém! Eu vim aqui com o Cláudio quando o dia está parada, eu falei, não, se vocês têm dinheiro, é melhor. É, segunda-feira, de nove e trinta, tem um ensaio aqui com os músicos que estão autorizados a tocar. Está muito bom a orquestra, eu estou mesmo. Está muito bom. Agora é uma santa palavra de um Espírito Lobato. Amém! 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 E aquele se chamará no nome de Jacob, e aquele outro escreverá com a sua lâmpada, Eu sou do Senhor, que por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Só até aqui, irmão. Só até aqui. Quando eu lutava de profeta, e daí, uma consagração, Porque, para ver liberação, tem que ter consagração. Israel foi separado, para essa obra. Irmão, vivia no meio de um povo. E quando o Senhor falou a quem me abri, Ele falou, ah, eu não sei como esse mundo está hoje. No meio que está esse mundo, quando eu não vi, eu não sei. Queira ou não queira, eu também estou aqui. Queira ou não queira, eu também estou aqui. Queira ou não participa, mas enxerga, tá? É o que acontece. Ele já foi sincero? Eu não, Senhor. O Senhor viu a sinceridade dEle, como está enxergando aqui hoje, a sinceridade de cada um. Nós nunca servimos, para nada. Quando alguém fala, eu sirvo. Não, não sirvo. Viva a sinceridade dEle, que alegre é isso. E nós sempre nos achamos sem preparo. Nem Moisés, quando o Senhor falou com ele quem me ama e dito, Ele falou, eu não sei falar. Moisés era formado. Lá, nos pede um caravó. Tinha cultura, mas Ele disse, não sei falar. É isso que Deus gosta. Que você nunca sabe que Ele vai ensinar. Que Deus gosta. Que Deus gosta. E, no entanto, ele disse, é, que ele gostar quando alguém acha que sabe. Até na música nova, música infinita. E, quem fala, eu já sei tudo. Mas, não, não. Não, não. Você está sempre aprendendo. Que não é a mesma coisa nessa graça. Nunca sabendo Que sempre vai aparecer Um Que se chama Senhor Jesus Para nos ensinar Aquilo que você não entende Minha irmã E você meu irmão O Senhor vai se aproximar E te ajuda a entender E você vai glorificar Muito bem Então quando o Senhor vira isso Dessa maneira O Senhor te fez Ele falou a verdade A pinta do livro O Simplesmente Pegou uma brasa acesa Passou nos seus lábios Queimou a iniquidade Aí o Senhor Ele falou Agora pode me enviar E se vocês dizem Essa fé Pois o Senhor vai passar Queimando Uma decoração E o aberturado Que aceita O Senhor queima Porque nesse sete e meio Mais ou menos Que mais ficou Ausente Como alguém nos contou Algum Alain Quanta coisa Quanta coisa Hoje o primeiro ponto Pois o Senhor vai dar uma passada Aqui Apera em nós Queimando Tudo Quanto é Boa Da Lua Pode glorificar Na Bíblia Vai sortando A tua voz Porque Arvore Coisa Pura Glória a Deus E o Senhor E o Senhor O solto Profeta Diz aí Uma profundidade Mistério 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 Creveu Até a vinda Do Senhor De nós Entendeu Eu gostava Daí Quem deu crédito A nossa pregação Bem se manifestou O braço Do Senhor Pois ouvimos Um renovo Numa terra seca Todo mundo Esperava Numa terra boa O Senhor Apareceu Numa terra Arrói Fa melhor Numa terra Arrói Chegou o Salvador Do mundo Vem numa terra Arrói Ninguém esperava Que veio o Salvador Homem experimentado No trabalho Homem de dor Olhando pra ele Não tinha beleza De Numa Para não chamar Atenção A beleza dele Era por dentro Por fora Não chamou a atenção Onde ele querido Experimentado No trabalho Crescendo Animada Ser da conta Da casa Fazendo Eu não estava O maiorito Da minha mãe Com 11 Nunca teve Uma entregada E aquele tempo Não tinha Máquina para dar Era água de coça La marina E aonde tem Meu amigo O Senhor Está lá E quem não tem Recebe agora Ele está com dor Aqui e dor Lá É coisa ruim Porque passa Nas máquinas No ventre E nem as janatas É coisa ruim Para te atrapalhar Pois o Senhor Está chegando E essa dor Vai desaparecer Glória Eu estou sentindo A alegria Aqui em cima Ainda O Senhor Usava aqui Agora Pois ouve Já estou O Senhor Meu Que todo Jesus Aquele escolhido Assim diz o Senhor Que te criou E que te ajudará E formou Desde o ventre Desde a passagem A pensava Que ele não vulnerava E nada Quando forma Uma criança Começando O Senhor Está acompanhando Eu falei ainda Que nós estávamos aqui Quando era A congregação ali A três metros E cada um falando Quando é que a alma vem Vem Quando nasce Vou ver no começo Estrela Estava perto do irmão Quando começa Começa a gerar Começa a mexer Na mão E quando começa A mexer Chegou a alma Chegou o Espírito E o Espírito Acompanha O Senhor Formando esse corpo Quando a formação Da criança Beijo na mãe Mistério Forma com as orelhas Com a boca Com os pés Com as mãos Oculto E o Senhor Acompanhando Quando vem Quando vem O mundo Olha o que começa Quando nasce Pai Com quem parece Afinal Oculto Com quem parece Aí quem fala Isso é do Pai Quando é da vida Assim é na graça Quando Deus chama nós Com quem parece Quando vai caminhando No caminho Você vai aparecendo Com quem te chamou Pode ver que a tua vida Mudou depois que Deus te chamou Não mudou Mudou ou não mudou Quando alguém te encontra Por aí Você não fala nada Eles falam Você é crente Eu sei da onde Deus é Sei lá na congregação O que eles vêem De você Você está aparecendo Irmão Está aparecendo Irmão Está aparecendo Irmão Está aparecendo Aleluia Para aquele que serve a Deus Senhor que te acompanhou Vendo o que foi gerado Ele está te acompanhando Até agora Quem te diz Vai te acompanhar Até a hora do cem E embora Quem quer falar glória Agora Toda hoje Você vai falar glória Ou Senhor quem Me formou E te ajudará E quem é que não está precisando Ajuda de Deus Todos Todo aperto Que ele tem Ele tem Aí é só o tumor Aí temendo Aquele que ele está Agora E ele fica leve Quando Todo mundo se retira E ainda Não tem mais jeito Para o Senhor Glória a Deus O Senhor está escutando Quem está tendo virtude Para falar glória Glória a Deus Olha esse irmão Na verdade a tua Comendado Para comigo Para poder E o que ele faz Está no porto inteiro Mas vem O que foi lá Com ele Ele inseriu a promessa Começou a acordar O que ele está Com tudo Para E o que ele está Apesar Por glória Nesse mundo Continua com o dia Ainda muita Glória a Deus E continua Mãe da luta Glória a Deus Vamos começar a glória Glória a Deus Glória a Deus Rio de paz Rio de paz Rio de ânimo Rio de paz De cidadãos Que a família O marido e a mulher O filho de paz Os filhos também Sente alegria e paz Quanto problema Nesse dia Está no機 Que o amor Que o amor Que o amor Como acontece O amor Mão O amor O amor Pode Então Você vem aqui para buscar a palavra e você vai levar. E um diz, eu sou do Senhor. Um diz, eu sou do Senhor. E o outro, assim diz o Senhor, entre na extra-preendedor, Senhor do deserto, eu sou o primeiro. Eu sou o último. Fora de mim, não há Deus. Todos a entender a palavra, o que dá luz, o Senhor vai queimar. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer mesmo ao cheiro de Deus. Vamos agradecer com a oração. Amém. 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 Obrigado.